Máquina Não vou fazer o que a máquina Feita para mim nesse mundo surdo Feita para mim nesse mundo tudo Pra um músico Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não Só mais que máquina Mas não vou não Só mais que máquina Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não Só mais que máquina Mas não vou não, sou mais que máquina Inventam futuro, inventam asas, armas, guerras Sou mais que máquina Sou mais que máquina Sou mais que máquina Sou mais que máquina Os governos fizeram a máquina Para que não pensamos, para que não tenhamos puestas Uma reação de os povos Uma consciência que vivemos Ao controle do governo Não, 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 ao controle do governo Há uma democracia Ao controle do governo Não, 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 ao controle do governo Não vou fazer o que a máquina Feita para mim nesse mundo surdo Feita para mim nesse mundo tudo Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não, só mais que máquina Mas não vou não, só mais que máquina Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não, só mais que máquina Mas não vou não, só mais que máquina Engantam o futuro Engantam as armas Armas, guerras Só mais que máquina 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 Muito obrigado